Muito obrigado, Sr. Deputado Alba Castelo Banco, pelas questões que me coloca, mas eu quero lhe dizer com toda a franqueza, como homem do interior, que este projeto é um enorme retrocesso. Andámos anos, e o Sr. sabe, todos, andámos anos a lutar contra o conceito de interioridade que nos apoucava, que nos diminuía, para a política do coitadinho, do chapão na mão. O interior, e contra esse conceito interior, que significava atraso, e lança-se agora a ideia da centralidade ibérica que tenta transformar aquela zona do país numa centralidade económica, tendo em vista o mercado ibérico. E vem agora o PSD construir esta espécie de gueto que não nos vai conduzir a lado nenhum. Muito obrigado.